Vamos às fofocas, né? Como você foi parar aqui? Como eu fui parar aqui? Por quê? Calma. Eu tive muitas fontes, fui a muitas fontes, e olha, temos histórias pra contar, assim, hilárias, mas me disseram que você gosta muito de viajar. E fez uma viagem com seus irmãos pra Fortaleza, que você conseguiu uma passagem, entrou, levou todo mundo e chegou, não tinha hotel. Caraca, como você sabe isso? Eu sei tudo da sua vida, querido. Eu fui lá no Grajaú, eu fui lá, fui no colégio, peguei fotinho, mentira. Gente, tô falando o quê? Eu tenho muitas histórias hilárias pra falar do seu passado, mas que você gosta muito de viajar e que, por isso, você estaria aqui, dentro de várias viagens que você fez com a sua família, com seus amigos, que você sempre gostou, que você panfletou na frente do Tijuca Tênis Clube, atrás de teatro. Ficou chorado daqui a pouco. Calma! Tem muita coisa, calma. Não chore, não chore. Eu sou muito emocionada. É porque, assim, a gente, eu, queria pegar uma coisa que ninguém soubesse. Porque, se a gente entra no Google, tem a sua história ali, mas não a sua história. É quem é você, como você começou. E a minha pergunta pra esses meus informantes foi, eu quero saber o que ele fez pra chegar até aqui. Como foi? E as respostas foram, olha, ele panfletou em todos os shoppings, ele foi na frente do Tijuca Tênis Clube pra ir atrás de gente, pra ir ver a peça dele ou o quê. Então, assim, isso é o que eu queria mostrar. Quem era você antes, mas quem é o Léo? O Léo, Leonardo. Então, assim, eu sei que você gostou muito de viajar, que você correu muito atrás, e por isso você tá aqui hoje. Então, dá um resumo. Por que que você tá aqui? Você fez isso tudo e você veio pra cá pra realizar um sonho? Foi. Na verdade, é isso que você falou do... Eu sempre fui um cara que eu sempre soube que eu queria aos 12 anos de idade. Sim. E, imagina, eu tenho um pai que é administrador de empresas, uma mãe assistente social, um irmão economista e outro médico. Eu podia ser qualquer coisa, inclusive artista. Só que, com 12, 13 anos, ah, o teatrinho do Léo, ah, era bobeia, e daqui a pouco vai ter uma coisa séria, né? Porque é, porque é muito preocupante. E antigamente eu ficava a pé da vida, mas hoje em dia, eu tendo um filho, eu ficaria preocupado que é uma carreira que é muito instável, é muito incerta. Por exemplo, meu irmão estudou pra medicina, e ainda virou médico. Meu outro irmão virou economista. Eu não. A vida do ator é uma vida, é um eterno desempregado. O artista, ele tá o tempo inteiro tendo que se reinventar, se reinventar, se reinventar. Então, eu comecei muito cedo, quando eu tinha 13, 14 anos, fiz peça infantil pra caramba. Eu fazia peça no Tijuca Tênis Clube. Comecei, minha estreia foi no Grajaú Country Club, minha primeira peça. Ai, que delícia. Foi Cinderela. E eu me lembro que foi muito engraçado. Eu tinha 14 anos, eu fui fazer um teste, só que a gente tinha acabado o teste. Aí eu cheguei pro diretor, que eu não conhecia, que hoje em dia ficou meu amigo, que é o Claudio Juarez. E eu cheguei pra ele e falei assim, ó, eu preciso fazer essa peça. Ele falou, mas já fechou o teste? Eu falei assim, mas você não testou o melhor ator que você vai conhecer. É isso. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, mas você já fez o quê? Eu falei assim, nada. Nada. Aí ele, mas por que você tá falando isso? Eu falei assim, porque eu acho que, se eu tô aqui, é por alguma razão. Então, ele olhou pra minha cara e falou assim, se estreia semana que vem. Que graças. Me deu o papel, porque o papel eu tinha três falas. Que era o primeiro, me juro por Deus, eu abri a porta e falava, o senhor ministro está chegando, o Zocan. E era isso. E eu, sempre com aquele cara, que eu levava a escola inteira. Então as pessoas, tipo assim, nem sabiam se o senhor era bom ou não, mas vamos botar esse cara pra trabalhar. Vamos botar todo mundo. Pô, teatro, dava 15 pessoas, não graduou contra o trem clube, bota o Léo na peça, bota 30. Opa. Dobrou a audiência. Respeita esse cara. Pelo menos ele traz gente também. Se ele não for bom, ele traz gente. Exatamente. E eu acho, e aí logo em seguida, comecei a fazer peça, 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 peça. Fiz, sei lá, nessa época, 20 peças mesmo. Eu me lembro que os meus amigos iam pra viajar, final de semana e tal. E eu tava com três peças em cartaz. Eu fazia uma peça às 11 da manhã no Tijuca Tênis Clube, que era o Gasparzinho. Eu fazia às 2h30 da tarde Hércules, no Barra Shopping, no Teatro Barra Shopping. Meu Deus do céu. Eu fazia às 5h30 da tarde Joa e Maria e à noite eu fazia um outro espetáculo. e pra lembrar essas falas? Gente, imagina, chegar no Joa e Maria com a fala do Hércules. Sou príncipe. Não, desculpa. Mas sabe uma coisa que aconteceu engraçada? Porque eu fazia no Hércules o Hades, que é o malvado, né? Sim. E eu tinha toda uma voz, tipo, que festa emocionante. Todos esperando esse pequeno Hades. Hércules. E aí, eu pintava o meu cabelo de guache, que a produção era pobre, não tinha uma peruca e tal. Nossa. Botava guache no cabelo azul. Como tirava depois? Aí quando eu virava Joa e Maria, que era o João, não tinha tempo. Então eu botava um boné. Só que eu saia, quando eu suava, juro por Deus, um dia a Maria me ligava assim, João, João, você tá pingando azul. Aí ficou ótimo. Mas enfim, eu sempre tive essa coisa, né? Aí, 17 anos, 18, minha mãe falou, filhinho, vamos pensar num plano B, fazer uma faculdade, tá bonitinha essa brincadeira, sei lá o que, eu falei assim, tá bom. Artes cênicas. Não, eu falei à minha mãe, então, tem aqui na Estácio do Rio Cumprido, tem jornalismo, poxa, imagina, você fala bem, você é jornalista, sei lá o que, eu falei assim, é mãe, mas eu vim, vamos lá, vamos lá na faculdade fazer a inscrição. Fico com minha mãe, aí quando eu vi lá, primeira turma de cinema, cara, direção do Fábio Barreto, eu falei, eu falei, eu não posso botar cinema, ela é meu filho, mas quem faz cinema, se forma em que eu? cineasta. Tipo, porque não? Estrela? Fiz cinema, e aí eu fiz três períodos, e aí eu passei por um teste, que era de uma peça muito famosa, que era o Confissões de Adolescente, que era a vida da minha, a minha vida, e nesse momento, só, eu... Confissões de Adolescente, com a Maria Mariana? Isso. Que você assistiu mais de cem vezes. eu era fã, mas assim, fã... Mais de cem, meus informantes. Não foram mais de cem, foram quarenta e nove vezes. Você sabia todas as falas, você ia todo dia. Você tá agora com a fala, eu sei. Gente, juro por tudo que é mais sagrado. Ele adorava. Porque eu ia muito ao teatro, então eu acabei ficando amigo das atrizes. Então a Maria Mariana, durante muito tempo da minha vida, ela virou, como posso falar, meu guru. Se ela fala, faz aula de teatro na Casa de Cultura Laura Alvim, que é muito legal. Eu ia fazer aula de teatro na Casa de Cultura Laura Alvim. Faz aula no tablado com o professor, eu ia, eu ia, eu ia. Então, eu acabei ficando amigo das atrizes. Por exemplo, tem atrizes que são minhas melhores amigas até hoje por conta do... Confusões. Do Confusões. E eu trabalhei com um mestre, que é o pai da Maria Mariana, que é o Domingos Oliveira, que ele me ensinou tudo da vida que eu levo até hoje.